Fala galera, boa tarde galera, tudo na paz, tranquilão, vai galera, comecemos aí fazer o, sentar os tijolos aí do muro, o muro agora vai, que aí meu amigo, tá dando certo aí? Agora aqui vai dar certo, devagarzinho, vai dar certo, agora com força, agora tem que ser mesmo, né devagarzinho, agora aqui um baldrão aqui, dessa hora desse muro, né, devagarzinho, que é pra nós daqui um dia mais toco ele gauque, pronto, aí é só fazer a casa de dentro, né? Tranquilão, na hora, olha aí galera, comecemos já subir o bicho aqui, canto lá já tá feito, aquilo ali, esse aqui nós vamos sentando aqui que é pra nós se encontrar de canto em canto, é, tem que ser devagarzinho, pode ser muito agoniado não, é devagarzinho que a gente chega lá, não, vai pegar o baldrão que ia ser bom, muito bom, muito bom se o Zeca, se o Zeca quando o caminhão chega ele já tá vivo toda hora ele entra lá dentro e bebe um, eu passei lá e já vi que ele tava meio tonto e ele bebe mesmo, ele não tá nem aí não, o negócio dele é beber não, mas ele ali é, ó, é todo dia, é todo dia vou botar bem aqui, se tu cair aí tu já era, viu? não, não tá não será? não tá não, o negócio que tem que ver é se ele tá filmando eu fiz um vídeo do Jússia ali, Marro, Marro Ivan uma hora e quarenta minutos, direto quanto foi? isso aí, ó uma hora? uma hora e quarenta minutos, direto não vou de marro a bateria levantar uma hora não se cair com nada não se cair aí Tem que descarregar muito na 5 minutinhos Mas deixa o dedo aí que está filmando Descarrega não Mas tem que ter a memória boa também para aguentar Não pode ser muito ruim É Comprar um de 256 Embaixo da casa Só que ela te jogou demais Espera, deixa ele deitado aqui Pegar aqui o gelinho Vai Mas está bom assim Fazer aquele degrau Fazer aquele degrau Dá trabalho Dá trabalho demais fazendo esse degrau Dá trabalho demais É 2,5 Tem que jogar um trelice na outra É É bom É bom Ficando mais 3 para cima Ficando mais 3 para cima É É 3, hein? É 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